E aí meninos, vambora, chama Fala, é assim mesmo, fala Pra cá Vem, passa pra dentro Ali, Helena Chama lá Chama lá, chama lá, chama lá Chama lá, chama lá, chama lá Chama lá, chama lá Chama lá, não pra cá não Chama lá Chama lá Chama lá Chama lá Chama lá Chama lá Foi uma vez, né? Uhum